A minha vida profissional sempre foi muito ligada à água. Trabalhando com instrução ou com operação de mergulho, eu vivi décadas em barcos, no mar, em rios, enfim. A água sempre esteve presente na minha vida profissional e no meu lazer. E eu sempre procurei passar isso para as minhas filhas. Só que eu podia estar aqui contando uma outra história. Eu podia estar contando uma história triste. Em 2004 a 2005, eu estava em um ambiente que eu considerava absolutamente controlado. E deitado em uma rede, lendo alguma coisa, eu estava cercado por um barulho ensurdecedor de crianças de 3 a 10 anos brincando. E a gente sabe que crianças de 3 a 10 anos brincando, 5 ou 6 crianças brincando, esse barulho acaba virando uma coisa normal. E a gente só dá falta dele quando ele desaparece. Quando esse barulho desapareceu, eu não sei com que velocidade eu processei a mensagem de que eu deveria me levantar rapidamente dali. Eu me desloquei até uma piscina que tinha uns 40 metros dali. Ela era cercada, talvez a prova de crianças de 3 ou 4 anos, mas não a prova de crianças de 8 ou 10. E nesse momento, enquanto eu me deslocava, eu corria para a piscina. Eu vi a minha filha mais velha escorregar e cair. Eu saí correndo, eu pulei de roupa e tudo e a trouxe para a superfície. Nesse momento, elas chocadas, não com o ato, mas pelo fato de eu estar de roupa dentro d'água. Eu simplesmente falei que eu estava ali indo ver elas brincar e que eu escorreguei e que isso poderia acontecer com qualquer um deles. Mas isso passou. Hoje, as minhas filhas, essa minha filha principalmente, ela nada, ela gosta de remar, gosta de nadar. As duas mergulham, as duas se divertem na água. Então, não houve nenhum trauma, nem delas. Mas imagine quantos traumas familiares existem, porque nem todas as histórias têm um final como esse que eu contei para vocês. E o melhor remédio para tudo isso é a prevenção. Tudo isso acontece num piscar de olhos. É muito rápido. Eu aderi a essa campanha e gostaria que você aderisse também. Vai lá, aguasmaisseguras.org E dá uma olhadinha. Grava teu vídeo, grava teu depoimento. Vamos espalhar essa notícia e tentar mudar a estatística. A triste realidade dos números de afogamentos, principalmente de crianças, no país. Prevenção. Prevenção.